Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2015 para o primeiro semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão número 16. A questão diz assim, uma corrente de 5A é estabelecida em um circuito durante 5 minutos por uma bateria recarregável de força eletromotriz 6V. Qual a redução da energia química da bateria? Então, a gente pode pegar e vamos botar aqui, vamos botar os dados do problema. Ele disse que a corrente elétrica é de 5A e esse circuito vai funcionar durante um tempo de 5 minutos, certo? Se a bateria tem uma força eletromotriz de 6V, ou seja, a voltagem da bateria é de 6V, qual é a energia química da bateria que foi reduzida durante o seu funcionamento, certo? Então, a gente tem que lembrar que energia é igual à potência vezes o tempo. Mas potência elétrica é o que o pintinho faz, o pintinho faz piu. Então, eu posso dizer que a energia vai ser o quê? Corrente elétrica, voltagem e o tempo que ela ficou funcionando. Então, a energia vai ser 5A, 6V e o tempo. Aqui você tem que ter cuidado, porque todas as alternativas estão em quilojoules. E joules, o tempo tem que ser em segundo. Então, eu vou botar 5 vezes 60 para transformar os 5 minutos em segundos. Então, a energia vai ser igual a 6 vezes 5, 30 e 5 vezes 60, 300. Então, a energia vai ser de 9.000 Joules, mas todas as alternativas estão em quilojoules. Então, a gente sabe que a cada 1.000 Joules equivale a 1 quilojoules. Logo, isso aqui vai ser igual a 9 quilojoules. E a resposta está na letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.